Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das fontes de energia que o Brasil possui. O Brasil basicamente tem uma matriz energética considerada renovável e limpa. Por quê? Porque a maior parte da sua energia elétrica é obtida através da fonte das hidrelétricas. Por que isso? Porque o Brasil tem muitos rios, e muitos rios de planaltos, rios que têm uma velocidade maior, que permitem então a construção de usinas hidrelétricas. Além disso, o Brasil usa muita energia eólica, a gente encontra parques eólicos no Rio Grande do Sul e principalmente no Nordeste. São duas fontes de energias limpas. Nós vamos levar em consideração também que o Brasil tem energias que não são tão limpas assim, como a energia termoelétrica, que é obtida através da queima principalmente do carvão. Então, nós temos no Rio de Janeiro a energia nuclear, que é feita a partir de minerais radioativos. Nós vamos ter ainda a energia da biomassa, que é feita basicamente de matéria orgânica. Nós vamos ter também fontes de energias ligadas aos oceanos, as fontes das marés, que geram energia através das ondas do mar. Vamos ter um grande potencial que está começando a ser utilizado quanto à energia solar. Lembrando que o Brasil é um país muito quente, com muito calor, com muito sol chegando aqui, radiação forte, a gente pode sim aproveitar muito esse potencial da energia solar. Não temos energia geotérmica, por exemplo, porque o Brasil não está em regiões de vulcanismo, não aproveita o calor interno do nosso planeta. A fonte de energia que a gente usa, que é a hidrelétrica, ela nos ajuda muito nas utilidades do lar, na indústria, na agricultura, no transporte. Então, tudo hoje que nós temos, a vida que nós temos no planeta, no Brasil, está ligada diretamente às fontes de energia, à produção de eletricidade. Ok? Então, pessoal, esse é um breve resumo sobre as fontes de energia do Brasil. O Brasil tem uma matriz energética predominantemente limpa e renovável, porém, lógico, não tem lá seus problemas ambientais. Represar o rio para construir uma usina hidrelétrica causa problemas na reprodução dos peixes, causa problemas de inundação devido ao lago que é criado, uma usina hidrelétrica não dura para cem. Bom, agora que a gente terminou de falar sobre alguns exemplos de fontes de energia que existem aqui no Brasil, vamos diferenciar rapidinho uma fonte de energia renovável e de uma fonte de energia não renovável. Quando a gente fala de fonte de energia não renovável, significa que ela usa um material, um recurso natural da natureza que tem uma renovação muito longa no planeta Terra. Leva milhões de anos. Então, por isso que a gente diz energia não renovável, porque ela demora para se renovar e isso não dá tempo da humanidade de ver a sua renovação. Já a energia renovável é a que está aí, se renova constantemente, como por exemplo a água, o vento, a energia do sol, certo? São coisas que todos os dias a gente vê por aí, ok? Um forte abraço então galera e até mais!